E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível? E hoje estamos de volta para mais um vídeo, galera, de Pokémon aqui no canal. E hoje estamos com o Reginaldo, galera, que você conseguiu isso? Não liguei para esse Charmander aí. Estava na caverna, galera, quando eu enfrentei, ou melhor, quando eu encontrei o líder de ginásio que eu estava voltando. Sabe aquele item que não tinha permissão, entre aspas, de pegar? Então, eu peguei depois, galera, na volta. Era um ovo, fiquei treinando, né, galera, com um ovo na minha mão. E a gente, quer dizer, na minha mochila. E aí ele explodiu em algum momento, era o Reginaldo, galera, é isso aí. Coloquei o nickname aqui para vocês decidirem se eu uso ou não, galera, o Reginaldo. Seria um complemento interessante ao time, é um Pokémon de fogo, é um Pokémon voador futuramente. Entretanto, já usei ele muitas vezes, né? Não tinha nada contra utilizar ele de novo, eu acho, mas... Tá aí, galera, realmente seria bem repetitivo utilizá-lo mais uma vez. Então, eu vou deixar para vocês a enquete se eu devo ou não usar o Charmander aqui. Porque apesar de ser um Pokémon muito bom, deu inicial predileto, já usamos bastante também. Então, eu vou deixar a decisão nas mãos de vocês, parte de CP da enquete aqui, vai ficar na anotação do vídeo. Mas, 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 porém, contudo, todavia, entretanto... O assunto do vídeo, galera, não é o Charmander, é enfrentar mais o Ginásio. E tentar vencer. Como vocês podem notar, galera, eu treinei meu time, treinei o Juscelino até o nível 30, treinei ligeiramente o Lucimar e o Honório. Entretanto, não treinei, galera, a ponto de treinar esse ginásio ficar tranquilo, não. Mas, vamos ver o que a gente pode fazer, né? Ok, vamos lá, então, entrar aqui, colocar o Honório na frente. Vamos ver o que eu posso fazer aqui. Tem vários nerds, galera, nesse ginásio. E como vocês bem sabem, eu não tenho uma resposta boa para os pokémons deles aqui, né? Mas, vamos ver o que a gente pode fazer. Temos o Casemiro, com seu Aron. Bom, porque a vantagem nível é claramente boa para a gente. Vou dar uma bitoquinha aqui. Ok. Ah, é ruim aqui, galera, achei que fosse bom, mas justamente o contrário. Ok. Por alguma razão, achei que fosse um bom golpe aqui, a se usar. Confundir. No big game era a sua prática com pokémons fada, que sempre, né, se confunde. Sempre, galera. Eu não consigo me acostumar. Só com fada sendo um bom contra dragão. Isso já me acostumei, de certa forma. O resto, não muito. Vamos trocar aqui, que a situação não está boa. Os cilindros também não tem golpes muito bons. Na verdade, tem algum golpe aqui de... Como é que é? De ground. Que pode ser útil, mas é só um que eu tenho, na verdade, também, né? Então não vai ser tão útil assim. Mas ok. É o que tem para hoje. Vamos lá tentar usar mais uma vez. Matar o bicho. Deita aí o Roger and Roller. Juscelino, galera. Conseguiu a vitória. Terceiro pokémon, o Carbink. Vamos tentar a mesma estratégia aqui. Vamos lá. Acende o tom de novo. Bom o suficiente. Acende o suficiente. Ok. Endureceu o bicho. Tomou aquele danozinho extra do Sandstomp. Beleza. Vitória. Easy game, easy life. Boa de serino, meu garoto. Derrotamos o Casimiro aqui. Conseguimos agora uns trocados. Deixa eu voltar na Enfermeira Joy. Até porque, né? Agora, depois de eu vencer o Ginásio, poder voltar ela nunca mais. Vamos voltar nela várias vezes. Ok. Porque esse jogo tem essa dinâmica maluca. de não podermos voltar pra falar com a Enfermeira Joy depois que a gente, né? Agora vence o Ginásio da Cidade. O que é complexo? O que é complexo? Deixa eu passar pra cá. Pra da frente aqui. Vocês também me avisaram, galera, que eu também não tenho como usar o PC. Eu nem lembrei, né? Da última vez, que eu poderia tentar usar o PC pra recuperar meus pokémons. Técnica clássica, né? Só que nesse jogo, o PC vai ficar também proibitivo, galera, pra mim. Vamos ver como é que vai ser isso. Vamos lá, derrotamos o Geodude, beleza? O que seria um tanto quanto esquisito, né? Na verdade, é esquisito. A Enfermeira Joy não está capacitada, dá pra compreender, porque a ideia é dificultar. Mas eu falo dentro da ideia do jogo, né? Você não poder usar o PC depois de ter ganho um Ginásio não faz muito sentido, né? Não parece ser uma coisa dentro da característica do game, né? Algo muito condizente. Eu sei que ele não resolveu errar várias vezes aqui. Aqui é um problema. Isso é um problema maior, hein? Vou dar um golpezinho qualquer aqui que eu acho que eu mato ele. Agora já não acho mais. Aqui. Hum, critical. Nice. Bom trabalho de o Serino, meu garoto. Tem o Rock Ruff por último. Tentar aqui uma vitória, galera, contra o bichinho simpático. Eu não gosto do Rock Ruff. Mas infelizmente hoje temos que matá-lo. O One Hit caiu. É uma boa oportunidade. Derrotamos, galera, aqui. Mais um cachorrinho adversário. Vocês também me sugeriram, galera, pra eu treinar meus pokémons perdendo do líder. Que é uma técnica curiosa, né? Não é exatamente muito louca porque perder propositadamente às vezes dá muito certo, né? Acho que até já fiz isso aqui em algum momento, mas contra o líder de Ginásio acho que nunca aconteceu. Perder de propósito pro líder me soa estranho, mas enfim, pode ser uma estratégia boa. Já que o jogo é um pouco apelativo, talvez se der uma apeladinha aqui também seja coerente, né? Entre aspas. Porque não precisa ser apelos entre aspas. É um jogo apelativo, mas ele... Entre aspas, porque a dificuldade... É uma proposta ser difícil. E isso seria apelativo um pouco, mas ao mesmo tempo, né? Tá dentro da regra, quer dizer, de propósito. Qualquer pokémon você pode fazer isso, apesar de ser esquisito. Mas vamos lá. Dar uma salvadinha aqui, galera. Toda maneira, eu acho. A salvadinha aqui, o principal propósito... Vai ser... Pra garantir, caso eu perca aqui, não perder dinheiro, né? Pelo menos isso. E qualquer coisa também, né, galera? Se eu quiser, depois... Eu posso voltar dessa parte e retreinar meus pokémons aqui. Vamos com a equipe, como ela tá aqui mesmo ou não? É, vamos assim, vai. Eu tenho um golpe, galera, de... É, terra, ground. O que é bom aqui. O golpe que é bom aqui, na verdade. Olha a cara desse maluco, rapaz. Olha o tamanho da barba dele. Parece pouco comigo, às vezes. Na verdade, no momento, eu tô quase assim. Ok, nice crítico. Ok. Sandy tomou o suficiente pra matar ele. Ah, se eu for rock, não. Leve os itens aqui. Vamos usar um golpe diferente. Esse golpe me buffa um pouco. Nel Crunch. Ele não vai matar ele ainda, né? Não, vou tentar me dar com Bite, então. Ok. Aí, buffou um pouco. Boldore. Vamos usar a mesma estratégia aqui. Se bem que eu tô... Não, começar com Sandy tome, normal. Acertei, felizmente. Depois, Iron Defense. Interessante. Depois a gente vai de Crunch. Pra ver se a gente mata ele. E ganha o buff de novo. Ai, não matei. Droga. Tudo bem. Iron Defense não é um problema. Pena que o... O dano que ele dá é muito baixo. Será que ele se cura aqui? Bem provável. Não se curou. Ai, meu Deus. Taque de tosse. Critical fora de momento. Do Juscelino. Juscelino, meu garoto. Meio tarde pro negócio. Tá, não foi tão tarde assim. Vamos lá enfrentar o Leakon Rock agora. Vamos dar um... Eu não sei como ele vai ser o melhor golpe aqui no final das contas. Foi bem nice. Ele se buffou ali. Será que ele usa itens aqui? Não usou. Foi um pouco bom pra mim isso. Quem é que vem na sequência? Vem o Aerodact. Deixa eu manter, galera. Porque senão eu perco meus buffs. Trocar impede que eu mantenha meus buffs aqui. Ah, sério mesmo? Nossa, nice porrada, Juscelino. Juscelino realmente tá bem buffado. Mas eu achei muito não. Agora se o Wing Attack... É o Wing Attack meio absurdo isso. É que... Que o Wing Attack exagerado. Vamos lá. Esqueceu o Bite aqui? Não pode ser, galera. O Crunch, claro. O Sanditomb, por mais que eu não goste muito do golpe... É o único golpe... Mas aí, ao aprender o Digga, eu teria dois golpes. É, vamos aprender o... O lugar do Sanditomb. É esquisito, mas eu acho que eu prefiro isso. O Sanditomb é meio variável. Gosto dos meus golpes de Dark. Eles me mantêm com dano interessante durante um longo período. Onix. Essa batalha também não é boa. Mas a troca aqui é muito ruim. Então eu tenho que me aproveitar, galera. Do meu dano... Que eu tô buildando aqui. Com a Juscelino. É uma coisa. É uma lógica. O Gravelor é bem lento. Isso é bem bom pra mim. Ok. O dano buildado, galera. O dano que foi crescendo do Juscelino. Foi o segredo da batalha. O segredo da vitória. Derrotamos o Charles aqui. Como eu esperava. Foi incrível batalhar com você. E foi realmente... Tranquilo, eu diria. Líder do Digibold. Era se a gente entrega agora a medalha de Arceus. Consegui minha segunda medalha. Receba também essa pedra. Moonstone. Ok. Finalmente, galera. Quer dizer, felizmente. Seria um termo apropriado. Eu não dependo muito da Enfermeira Joy aqui. Porque eu tô com dois pokémons ainda de vida cheia, né? Então, a Enfermeira Joy não me ajudar aqui. O que é provavelmente que vai acontecer, né? Ai, ai. Que essa bizarrice. Mas... Ó. É muito, galera. A solução do jogo pra impedir, pra dificultar. Ela é muito... Como é que é? Deus Ex Machina, né? É engraçado. Ok. Beleza. Ela não explica muito. Não tem muito uma lógica. É tipo... É só pra ficar difícil mesmo. Não tem nenhuma lógica mesmo. É só pra ficar difícil. Nem tente entender. Nem tente entender. Porque é só essa a proposta. É dificultar e pronto. Eu já batalhei no Jinja. Ok. Informação, galera. Posterior. Vocês mandaram falar com as pessoas depois de vencer o ginásio. Por isso que eu tô falando com as pessoas aqui, galera. Porque algumas vocês disseram. Como essa menina, por exemplo. Ela me deu um bagulho. Então é nesse esquema que eu tava pensando aqui. Será que até nas casinhas eles me dão algum bagulho? Alguma coisa. Ok. Vamos ver. Tem alguma pedra agora. Mas só são algumas pessoas, galera. Bem esporádicas aqui, aparentemente. Tuvulzinho. Tu quer fazer uma troca, né? Abre de uma TM, porra. Eu vou ter conseguido a Blueflute, galera. Peraí. Não era pra ter entregado a Blueflute pra TM. Não, gente. Não era isso, não. Ok. Essa troca foi muito ruim, rapaz. Eu pensei que ele ia me dar alguma coisa porque eu tinha uma Blueflute. Por que eu achei isso? Que idiota. Ok. Fiz a pior troca do mundo. Ah, a balancelida é horrível. Mas, pelo amor de Deus, né? Acho que o Blueflute seria muito mais importante pra mim. Ou não seria? Tenho a impressão de que seria... Perdemos, né? Perdeu pro E-Boy. Não vou voltar dessa parte. Não sei se eu resolva treinar. A gente pode voltar dessa parte. Aí é uma ideia. Aí é uma ideia interessante. Saiu o carinho, galera. Que bloqueava o meu caminho aqui. Da permissão, ó. Sumiu o vovô. Ou ele tá aqui... Me deixou passar. Não, ele sumiu mesmo. Foi procurar o que fazer da vida. Interessante. Vamos lá. Vamos lá. Continuar por aqui. Ok. Joga a Lucimara pra frente. Bora lá ver o que o povo quer. O povo que olhou pra mim. Agora eu olhei pra tu mesmo, querido. Agora a gente quer batalhar, de fato. Rock Roof. Redbush não é uma boa ideia aqui, né? Cabecear uma pedra. Um pokémon de pedra, no caso. Não é a melhor das ideias. Ok. Experienciazinha legal. Letileo na sequência. Vamos manter aqui. Gostei das cores. Da junção. Redbush na cara dele. Opa, Redbush na minha. Chega aí, querida. Ah, ele morreu porque foi normal, né, galera? Não teve dragontail nele, então. Ele morreu de boa. Ficou um vivo, outro morto. Eu não sei quão eu quero enfrentar todo mundo, na verdade. Eu não deveria estar tentando enfrentar as pessoas. Eu deveria estar tentando simplesmente continuar no trajeto, ignorando elas, eu acho. Até chegar na próxima Enfermeira Joy. Eu acho que essa é a ideia boa. É que... Talvez seja essa realmente a ideia correta. Já que o jogo me pune quando eu batalho. Então eu deveria simplesmente tentar evitar as batalhas e chegar na próxima cidade o mais rápido possível e depois voltar. Vamos correr aqui do Natu. Beleza. Pegaram esse item aqui. Heurikend, bom item. No lugar inesperado. Mais o Swirlix. Aqui na minha frente. Esse Pokémon que eu não quero usar. Porque é meio escrotinho. Ok. Estou chegando em alguma cidade já? Parece um lugar interessante agora esse aqui. Parece quase uma cidade já, na verdade. Que é isso. Eu não quero enfrentar ninguém em nenhuma rota não. Hein, gente? Acho que eu vou enfrentar alguém em uma rota qualquer. E eu acho que talvez eu seja obrigado a fazer isso. E talvez... Talvez... Tem que voltar na Enfermeira Joy lá na casa dele. Não tem como voltar na Enfermeira Joy nenhuma, galera. Porque tudo já não está bloqueado isso pra mim, né? A partir de então. Cara, como é que isso faz sentido, gente? Que coisa maluca. Ok. Salvar o jogo de novo? Sei lá. Não acho que é essa ideia. Vamos pensar salvar, eu acho. Mas se essa batalha, galera, for mesmo a batalha obrigatória que tu imagina o que seja. Acho que eu tenho que voltar na Enfermeira Joy a dizer. Mas como? Não tem Enfermeira Joy pra voltar. Ou no PC pra guardar Pokémon, mas também não tem PC pra voltar. Porque... Porque... Acho que eu queria guardar Pokémon porque a batalha é se eu ganho. Eu não... Ganho Pokémon? Como é que eu vou ganhar Pokémon? Vai pro meu PC direto, talvez. Ok. Vamos assim mesmo, então. Ah, meu Deus. É isso mesmo. Eu detesto ter razão nisso. Oh, meu Deus. Ai, cacilda. What the fuck? Então, vamos lá. Eu acho que a impressão que eu tenho que fazer nesse jogo é a seguinte. Eu tenho que treinar meus Pokémon uns 20 níveis na frente. Porque é assim que eu conseguir fazer todas essas batalhas desproporcionais e continuar de boa. Eu acho que é essa a lógica do jogo. Você treina uns 20 níveis na frente. Aí fica de boa, assim, os 20 níveis. Porque aí você consegue enfrentar a sequência de batalhas que você não tem como curar, basicamente. Ok. Talvez seja a ideia. Psybin crítico para ajudar. Não. Poison Powder. Legal. Errado é bom. Errado a gente aprecia. E tem vários Pokémon. Olha quantos ele tem mesmo. Mostra aí, maluco. Aqui tu tem uma tuia que eu vi. Eu vou mudar assim, mas eu queria ver quantos. Tem que ser o Juscelino com o Dig, eu acho. Porque o Juscelino tá com a vida, galera. Descancertando aqui pra cacete. Talvez fosse melhor usar o nosso Pokémon Dragão. Não sei. Tem mais três. Ok. Não é um absurdo. Ok. Pelo menos eu consegui, galera, enfiar no chão antes de acertar alguma coisa em mim. Ok. One hit KO, please. Obrigado, Juscelino. O Juscelino tá sendo de grande valia, galera. Vou enganar vocês, não. Panguro. Panguro é lutador também, né? Então eu acho que é o Psybin dele. Acho que o Funfo. Vamos lá, Honore, meu garoto. Eita, nóis. Não, ele é Dark também. Acho que acabou o meu detalhe aqui. Não tão rápido, né? Stanspore primeiramente. Stunar ele é bom. Ok, ok. Como é que funciona, galera, fada contra isso? Funciona bem, né? Ah! Acertei alguma coisa. Ainda bem que eu tive uma certa sorte de primeiro, que ele não bateu com nada importante. Drillboer. Ok. A gente pode usar o nosso golpe, galera, também. Vou usar o Juscelino de novo com o Jig. Vamos lá, Juscelino, meu jacarezinho simpático. Vamos lá, de Dig aqui. Espero que ele não vá de Dig no meu Dig. Foi de Dig no meu Dig, galera. Aí é fogo. O dele vai acertar, o meu errei. É exatamente o que ele fez. Dig no Dig. Não tem realmente um golpe bom aqui agora, né? Vamos dar um Dragon Tail, eu acho. Esse aumenta o que? Ataque. Preocupante. Tá. Eu não vou conseguir matar ele nesse turno, eu vou. Mas vou de Dragon Tail de novo. Hum. Jig de novo. Poderia trocar de Pokémon e jogar alguém pra... Mas eu tô com todos os Pokémon aqui, que lá que eu tô usando são Pokémon... Vamos usar o Protect. Pelo menos eu evito o golpe. Vamos ver se esse Dragon Tail entra melhor do que o anterior. Protect de novo. Vamos ver se funfa. Funfou. Ok. Nice encounter aí, o sujeito. Também tô acertando bastante o meu Protect. Vamos lá. Oh, meu fucking son. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Tá parecendo um programa de comédia agora, já. Ninguém tem compromisso hoje, não, né, galera? Tá todo mundo de boa aí? Todo mundo tranquilo? Legal. Ah, é sério mesmo isso? Pá, ok. Quantos Digs, galera, eu tenho? Eu não sei mais. Pior, galera, que eu só acerto o Dragon Tail no vazio. Ainda tem essa bagaceira. Porque eu perdi todo o meu Dragon Tail só por causa dessa batalha aqui complicada. Vamos lá de Red Butch. Flinche ele, por favor. Ah, não, gente. É pra flinchar o bicho. Tá bom, né, proteção. Errou. Flinche. Red Butch de novo. Super post. Flinched agora. Você vê que esse turno ele não é um ataque, então tá bom. Ok. Ok. Flinched. Slash. Ok, melhor. Derrotamos ele aqui, galera, depois de muito esforço. Ok. A gente tá perto da cidade, fantasitão. Tá bom. Posso ir embora? Você é brilhante, não precisa ficará com o meu Pokémon. Swack. Ok, depende do meu PC, né? Charmander. Interessante. É, vamos chamá-lo de... Raimundo. Que é um nome muito criativo. Já usei Raimundo, acho que duas vezes. Raimundo, eu não sei, galera. Com o masculino, mas tudo bem. Vamos lá, Raimundo. Vai ser o nome dele. Ok. Todo mundo é muito forte, cara. O único ruim aqui sou eu. Vamos passar pra cá. Entrar finalmente o seu Pokémon. Essa palhaçada aqui na Enfermeira Joy. Agora o sistema tá funcionando, Enfermeira Joy? Tá funcionando o sistema. Aê, que beleza. Deixa eu pegar, galera. Deixa eu olhar, no caso. Esse meu Sal, aqui. Tá bom. Tem uma Pokébola, galera, que vem com ele. Aê, ganha um prêmio. Mas é isso, então, galera. Vamos tentar enfrentar o povo que eu pulei, velho. Já que eu vou ali na Enfermeira Joy, já. Tentar enfrentar o povo que eu pulei aqui. Se ele não tá nível 33. Esquisito. Deixa eu passar pra cá, tô vendo coisas. Enfrentar esse povo aqui, galera que eu pulei antes. Que, de fato, eu tinha que pular antes mesmo. Foi a estratégia certa. Vamos lá, de Crunch. Aqui na cara dele. Ok, free attack. É bom, galera. Voltar à normalidade do Pokémon pra variar, né? Batalhinha. Voltar na Enfermeira Joy. Não se preocupar muito. De boas. De boas. Critical hit aí, tio? Aí é difícil. Aqui também tem crítico. Só pra mostrar. Acho que eu precisava, não, mãe? Bom pra, né? Mostrar a superioridade mais uma vez. Essa batalha é boa. Vamos morder aqui, galera. O Ghastly, rapidinho. Pegar um level 33, agora sim. Level 33 conquistado. Boa, Juscelino, meu garoto. E derrotamos, galera, a Helena. Você me venceu. Obrigado, Helena. Eu sei. Deixa eu passar pra cá. Trocar hitos de um Elixir. Ok. E não quero nem falar, galera, que esses velhos sentados na praça. Essas escalas abertas de nóbrica aqui desse jogo. E eles não dão nada de interessante. Essa aqui é a verdade. Vamos ignorar todo mundo a partir de então. É o melhor que eu tenho aqui, eu acho. Apesar de não ser bom. Juscelino gosta de acertar um crítico, hein? Juscelino é todo trabalhado nos críticos aqui. Beleza. Vamos lá. Mas realmente, galera, pro próximo Ginásio, é uma questão a se pensar. Como é que eu vou deixar meus pokémons tão à frente do nível? Porque essa realmente é a melhor ideia pra esse jogo. Porque ele sempre vai colocar pra você, pelo menos colocou agora, uma sequência de batalhas... ...punitivas, né? Ou seja, elas punem você ficar esgotado na batalha anterior, porque você não tem como se recuperar pra batalhar com o seguinte. Um pouco lamentável no esquema de, por exemplo... Sabe aquelas vitórias emocionantes que você vai no ginásio e consegue no seu último momento aquela vitória com a última porradinha... ...tos seus pokémons mortos, aquela coisa maravilhosa? Nesse jogo, não. Esse jogo, esse tipo de vitória, não é muito apreciada. Porque, em geral, você vai ser punido, já que você não pode falar que a enfermerade vai posteriormente, né? Então, vencer uma batalha como essa é quase como eu perder mesmo. Acostando lá pra cá. É mais um negócio você recarregar o jogo e tentar vencer mais limpo. Também essa é uma lição que tem que ficar em mente. Crunchezinha aqui. Vencer é emocionante. Não é legal. Derrotamos. Mais um Vivillon. 0,34. Golbat agora. Vamos manter aqui. Vamos lá. Só morrendo na cara de todo mundo, galera. Nice, Mordida e Juscelino, galera. Quando ele se bufa assim, ele é sempre bom, hein? Nice e Juscelino. Derrotamos o Edivan. Bem nacional esse nome, né? Bem Brasil. Aqui eu já enfrentei todo mundo que tinha pra enfrentar já. Vamos voltar lá pra cidade. Vamos voltar lá pra cidade. Resolver, galera, falar com a enfermerade. Olha enquanto ela fala comigo ainda. E tentar treinar mais um pouco no próximo vídeo. Eu já enfrentei tudo, querido. Acho que já. Sei lá, alguma coisa assim. Porque esse jogo, galera, é constante. Tem treinamento em off. É o jogo mais em off de todos. Na enfermerade, vai. Mas é isso. Pra deixar que eu gostei aqui embaixo, agradeço. Poder compartilhar o vídeo com os amigos mais ainda. Na descrição dos sociais. Se inscreveram pra receber mais vídeos. E cliquem na sinetinha para as notificações. E, galera, vocês lembram, né? Na enquetezinha aí. Na anotação, pra quem quiser. Galera, o Charmander, sim ou não, que eu use ele. Seria já o quarto Pokémon confirmado do time, né? Porque já estamos usando os três aqui, fortalecidos. Os outros ainda estão pensando. Aí, na descrição de vocês, a gente decide agora se usa ou não o Raimundo. Um Charmander, mais uma vez. Mais um belíssimo Charizard. Aí ou não. Mas é isso. Um abraço pra todos. E fui!